Ai, eu tô passando mal, gente, sério, eu não tô conseguindo, desculpa por fazer meu remédio, por favor, eu não tô conseguindo, gente, é sério, ó, desculpa, cadê meu remédio? Gostoso! Gostosa! Tá tudo bem? Ah, obrigado. Gente, Léo, eu tô bem, eu tô bem, obrigado, meninos, obrigado. Tá melhor? Léo, é o seguinte, eu não posso viver fortes emoções, tá? É. Seja bem-vindo aqui ao Ferdinando Show, vai ficar tudo bem comigo. Um salve de amor pra Léo Santana! Obrigado. Um salve de sedução pra ele, seu louco! Senta aí, Léo, que vai ficar tudo bem comigo, não se preocupa. Tudo bem. Tá melhor, tá melhor? Tô melhorando. Que bom, que bom. Você é cantor, dançarino e símbolo sexual. Tudo isso te desgasta muito. Melhorei. E aí, Léo? Rapaz, eu, 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 as pessoas falam sobre esse símbolo sexual e tal, isso já vem há um tempo, mas eu não me acho tão... Ah, que isso? É verdade, é verdade, sendo bem sincero, claro que eu venho me cuidando bastante, treino e tal, mas o povo que denominaram dessa forma, mas eu fico feliz também. Mas você fica muito cansado, porque você faz muitos shows por mês. Sim, sim, graças a Deus. Quer uma massagem? Até que eu tô precisando. E depois eu faço lá no meu camarim, Léo, abafa, abafa. Léo, como é o assédio dos seus fãs? Eles são muito oriçados. Muitos, muitos. Já fizeram alguma loucura por você? Algumas. Me conta. Algumas. A loucura que até hoje, na verdade, eu nunca vou esquecer, porque foi bem louco, de verdade, foi no prêmio de 2010, o Carnaval de Salvador, eu tinha ganhado o melhor cantor, melhor música, que era o Reboleixo ainda, aquela loucura toda, e eu saí com alguns troféus na mão, e a imprensa toda querendo falar e tal, e eu atendendo na medida do possível, só que aí uma menina invadiu entre os repórteres e mordeu meu peito. Gente! Só que, tipo, a mordida doeu tanto que eu... Caramba! Não tem como mais eu ficar aqui atendendo a imprensa. Aí eu digo, gente, desculpa, mas aí quando eu saí, tava os dentes certinho aqui. Gente! E você gosta de levar mordidinhas pelo corpo? Onde mais você gosta, Léo? No pescoço, na orelha, para de pensar maldado. Ao invés de mordidinha, é melhor beijos, né? Beijo é muito melhor. Ele é um louco, ele tá me seduzindo, louco! Você é um louco, Léo! Olha... Véio, eu sou muito seu fã, velho. Eu sou muito seu fã. E, Léo, só da galera saber que você vinha aqui no Ferdinando Show, olha só como ficou a porta do nosso estúdio. Aqui. Léo! Uma loucura! Agora o Brasil quer saber, esse molejo é treino, é de nascença ou é possessão espiritual, viado? É de nascença. É de nascença. Então eu quero ver esse molejo ao vivo aqui no Papo do Ferdinando Show. É de nascença. É de nascença. É de nascença. Mas eu quero ver você rebolando em outros ritmos. Topa esse desafio? Vamos lá. Vamos lá? Vai lá pra posição. Velho, fica ali. Vai lá. Tem que ser a mesma dança nessas músicas que eu vou passar pra você. Tá? Vamos ver se você consegue. Vamos lá. Rebolando em As Quatro Estações de Vivaldi. Boa! Ele foi no ritmo. Arrasou. Agora rebolando com o som de Nirvana. Espera aí que tem mais uma. Tem mais uma. Quero ver você rebolando ao som de Vogue da Madonna. Palmas pra Léo Santana! Maravilhoso. Você arrasa em qualquer ritmo, Léo. Rapaz, que onda é essa, velho? Gente, é muita testosterona aqui no palco. Léo, olha pra lente agora da verdade e responde. Quantos testes de DNA você já fez? Graças a Deus, até agora nenhum. Nenhum, jura? Eu preciso te revelar uma coisa. Naquele carnaval que eu passei na Bahia, eu tava em período certo. Não vai lembrar isso. A gente tem um filho, Léo. Eu te apresento agora o Léo Fernando. Olha isso. Ah, é? Um beijo, Léo Fernando. Tá assistindo a gente em casa. Beijo, filhão. Manda um beijo pro seu filho. Beijo, meu mozinho. Acabou, papai tá em casa, viu? Comigo aqui, você nem consegue olhar pra elas, né? Não é? É, você ofusca todas elas. Marcele e Lilian, maravilhosas as minhas Ferdinandetes, né? Tá boa a sua água? É? Pode beber à vontade. Bebe agora, por favor. Mas como eu dessa água não bebo, que entrem os meus boys magia. Vou pro crime. Tô, tô 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 pro crime. Tô, tô, tô. Obrigado. Desce, eu bebo. Léo, chegou a hora do Ferdinand, do Fashion Day. Vamos passar por aqui modelos com looks exclusivos que eu criei. Todos inspirados na Bahia, que entrem os meus modelos. Comenta comigo, Léo. Olha esse. Todo inspirado no Lodum, no Iléaê. Maravilhoso, muito obrigado. Gatíssimo. Próximo modelo, cadê? Cadê você, lindo? Olha. Essa é uma Baiana da Carajé estilizada, maravilhosa. Adoro esses looks, está vendendo muito lá na Arroba Ferdinando Show. Próximo modelo. Olha esse, gente. É um capoeirista fashion incrível, com penteado super bacana. Léo, você gostou dos meus looks? Você usaria? Rapaz, eu não usaria. Você não usaria, mas eu usaria, meu amor. Eu usaria todos. Apesar de que um dia no carnaval sai fantasiado. Ah, poderia usar no carnaval. Mas é fantasiado de mulher. Sim. Que é no bloco As Muquiranas. As Muquiranas, conheço. Cada ano é um tema, é uma fantasia. Esse ano foi de gladiador. No caso, gladiadora, né? Aham. Aí é sainha, barriga de fora. Falando em sainha, a gente tem mais uma modelo aqui. Por favor, cadê minha modelo, meu look? Olha, gente. Toda de fita. Senhor do bom fim. Senhor do bom fim. Maravilhosa. Peraí, Nicole. Senti um pouco isso daqui como se fosse um buquê. É uma indireta, Nicole. Você tá querendo casar? É isso? A gente sempre quer. A gente sempre quer, né? Achei lindo isso daqui. Mas eu acho, assim, que você tá muito bonita. Podia rolar um pouco aqui na sua cara, amor. Não, não, não. Tô brincando. E eu acho que eu tenho que tirar essas mulheres daqui. Vamos? Seu mentinha, seu mentinha. Vamos. Vamos, adeusar. Esses caras aí também já tiraram a camisa, já deram água. Já deu, já. Gente, é um monte de gente se metendo aqui no programa. Não, para de assaiamento. Como assim? Volta amanhã. Vamos lá. Arroba nervosa de Caxias. O que você come que te dá essa energia? Come e vem aqui pra casa. Olha, ela é safadinha. Adorei. Beijo pra nervosa de Caxias. Mas eu moro mais perto, tá? Caxias é longe. Pois é, eu tenho uma alimentação bem balanceada. Eu faço o foco mais na dieta mais apertada no período do verão pro carnaval ali, né? Mas durante o ano inteiro, eles vão comendo bem. Mas eu também não sou aquele cara um pouco neurótico de Ah, tô fazendo dieta, mas não vou comer um doce, não vou comer. Se eu tiver afim, eu como. No outro dia, me viram pra poder queimar na academia. Mas a energia minha é coisa da Bahia mesmo. Baiano já é arretado, né? Já tem esse acerto. E o prazer e o amor que tenho no que eu faço, né? Por isso que me dá essa energia. A gente vê pelo brilho no seu olhar. Obrigado, obrigado. Você tem um brilho no olhar inexplicável. Agora aqui, vamos pra próxima pergunta dos internautas lá na hashtag Ferdinandoshow. Arroba clarinha32 Você tem pezão? Sou louca por pé. Quanto você calça? Ferdinando, você sabe que o pé tem a ver com o tamanho do babado, né? Nicole... Mentira, Nicole! Isso é verdade, plateia? Sim! Quanto é? Deu uma sede aqui, peraí. Qual o tamanho do teu pé? Gente, tem que mandar fazer, né? 46. 46. Tô achando que é uns 52, hein, Léo? Acho que você tá mentindo, hein? Ai, gente, eu também sou louca por pé. Seu pé tá me seduzindo! Seu pé me ama!